Olha pra isso! Olha pra isso, meu irmão! Valeu a vinda, não valeu não? Rapaz! Cheguei emocionais! Fala aí, galera! Gente boa! Estávamos ali na cachoeira, na beira da pista, agora a gente vai para uma outra cachoeira. Vai pegar um pedaço de terra batida. Eu não conheço, vou te falar a verdade, mas o amigo aqui da frente conhece, o Leandro. Salve pra você, Leandro! Está levando a tropa. Somos um total de seis motocas. Estamos indo conhecer essa bela cachoeira e vocês irão comigo, conosco, né? Conhecer essa cachoeira também. Estamos aqui no município de Sumidouro, na pista que dá acesso a Nova Friburgo. E vamos aí. Aqui é uma área de plantio, parece que é tangerina. Acho que é tangerina. Vai pro campo. Meu GPS não pega aqui. Quer dizer, meu celular não está pegando. Tem lugar que dá sinal, tem lugar que não dá. Esse é problema antigo, né? Tipo assim, as operadoras estagnaram, não avançaram em relação a investimentos de cobertura dos aparelhos. É, cobertura de rede, ou seja, não investiram em torres de transmissão, né? Então tem alguns trechos que meu celular não funciona aqui. Então fica difícil localizar pelo GPS, né? Então fica difícil localizar pelo GPS, né? E vamos nós! E vamos nós! Vamos nós! Fá! 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Olha que maravilha. E aí 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 E aí